Olá galera amiga do Youtube de todo o Brasil, sou o Salles e mais uma vez nós estamos aqui para falar da categoria da enfermagem, enfermeiro técnico e auxiliares. R$ 78,00 é que um técnico de enfermagem ganha no plantão extra aqui no estado do Acre. Foi isso que revoltou a enfermeira técnica de enfermagem, a enfermeira Alesta, após ter sido rejeitada numa comissão o aumento dos técnicos e auxiliares de enfermagem de R$ 78,00 para R$ 101,00. Veja o descaso que isso aconteceu. Na verdade, também no dia 26 deste mês de maio de 2023, uma proposta feita pelo enfermeiro e deputado Adailto Cruz que é na comissão de Constituição e Justiça e Orçamento. O enfermeiro e deputado tinham feito uma proposta para que o extras dos técnicos de enfermagem aumentasse de R$ 78,00 para R$ 101,00. Só que, na verdade, essa proposta não passou, foi derrotado por alguns deputados, inclusive ele, o deputado Pedro Longo, esse deputado governista Pedro Longo e também o Manoel Moraes. Se sabe-se que na comissão foi derrotada a proposta por 6 a 4, apenas teve os votos de Adailto, Edvaldo Magalhães, Michele Melo, inclusive que é líder do governo na Câmara e votou a favor da enfermagem. Hoje, tivemos apenas os votos de Eduardo Ribeiro e o autor do projeto, Adailto Cruz e da Michele, que foi a líder do governo, mas também votou a favor dos servidores da enfermagem. E foi derrotado pelos deputados governistas, Pedro Longo e Alisson Cunha e também Tadeu Rance e Gilberto Lira. Esses foram os deputados governistas que votaram contra a enfermagem. Na verdade, o povo da enfermagem, principalmente no Acre, não só no Acre, mas em todo o Brasil, é um povo que vem sofrendo muito, massacres, nas mídias aí, os políticos, na verdade, não vão, os gestores não vão com os profissionais da enfermagem. Agora, tivemos no mesmo dia aí, dia 26, a votação, a aprovação da PNL 5, e vamos aguardar que ainda não tem nada decidido, então vamos esperar pela decisão do ministro Barroso. Eu conversando com uma amiga técnica de enfermagem, e a gente conversava sobre essas questões de valores, e minha amiga, ela muito revoltada, ela dizia que ela paga para o pedreiro dela R$200,00, para o auxiliar de pedreiro R$130,00, e paga para a faxineira dela R$100,00, mais que o plantão dela. Trevei por semana, né, e eu até falei para ela, sugeri para ela, que nos dias de faxina, ela deixasse de ir para o plantão, né, não pedisse plantão extra, e fosse fazer as próprias faxinas, que ela ainda teria lucro, né, porque ela estaria saindo de casa, para fazer o seu plantão, ganhando R$78,00, enquanto que ela teria que pagar para a sua faxineira R$100,00, enquanto que ela ficasse, ela própria, fazendo a sua faxina, ela estaria tendo lucro. Mas isso, essa medida, né, que eles tomaram, lá revoltou os sindicalistas, principalmente, né, uma amiga enfermeira que também é técnica, e é presidente do SPAT, né, dos auxiliares e técnicos de enfermagem do Acre, que deixou ela revoltada. O nome dela é Alessa. Vamos ver, num vídeo aí, o quanto ela se revoltou, e falou a verdade para os parlamentares, naquela reunião. Estão fazendo com técnicos de enfermagem, não aceitamos isso, o técnico de enfermagem ganha R$78,00, e vocês, deputados, que disseram que estavam do nosso lado, votar contra, nós vamos fazer o que for possível. E tem mais, a saúde vai parar, os técnicos de enfermagem vão parar. Nós temos a nossa Assembleia Geral terça-feira, e nós vamos passar os votos de vocês, e o que puder fazer, a gente vai fazer, porque isso é uma vergonha, R$78,00 para cuidar de vocês. Vocês têm Unimed, mas a população não tem. E os nossos técnicos de enfermagem estão morrendo, passando fome. O técnico de enfermagem está passando fome. Adianta, Ana? E não vamos ganhar. Mas o meu desafio é o que eu vou fazer. Assim como vocês foram eleitos pela população de Rio Branco, vocês precisam de nós também. Nós estamos morrendo dentro do hospital. Quando a gente adoece, não tem quem cuida de nós. Nós não damos dinheiro nem para pagar um exame. Nós não temos. Porque nós ganhamos R$78,00 para trabalhar o dia inteiro, 12 horas. E se não quiser morrer de fome, tem que trabalhar 24 horas, 36 horas, 48 horas. Isso é uma vergonha. Se não luta, Gilberto, por você dizer para nós, a Ensina Madureira, que estava com a gente, e hoje você vai estar contra o valor do técnico de enfermagem, isso é repubinante. Você também é Reilson, você também é Manoel Moraes, e parabéns, Michele, e parabéns, meu colega, porque você é Eduardo Ribeiro, porque eu gostava do nosso favor. Mas é uma vergonha. R$78,00, o técnico ganhando, e o governo se encanhando nós, o ano inteiro, o ano passado. Não vou sair daqui calada. Isso é uma vergonha. Vergonha para vocês. Tivemos aí a base governista que derribou a proposta do deputado Adair do Cruz por seis votos a quatro, sendo os governistas que votaram contra o projeto, Manoel Moraes, Pedro Longo, Odoaldo Rodrigues, Aleio Sucune, Itadeu Hans e Gilberto Lira. Esses foram os que votaram contra a saúde. É bom que se diga. E os deputados que votaram a favor apenas Adair, o doutor do projeto, também o Edivaldo Magalhães, tivemos também a líder do governo, que isso até, de certa forma, revoltou a base do governo, Michele Melo, e tivemos também o Eduardo Ribeiro, que também votou a favor da saúde. Isso revolta a categoria dos profissionais da saúde e de enfermagem, principalmente. E agora nós vamos aguardar aí, pelo STF, liberar, soltar aí, eliminar, que na verdade está suspenso o piso nacional que foi votado no ano passado, e agora teve aí essa PLN 5, que, de certa forma, está liberando, na verdade, foi uma exigência, quando o ministro Barroso suspendeu o piso para que ele pudesse, o governo ser mais claro de onde vinha o custeio, e já foi provado, de onde vinha o custeio, por onde vai ser pago, e agora só falta o ministro liberar. Isso nós não temos ainda a certeza que ele pode muito bem não liberar, e o pessoal está pressionando as clínicas particulares, os hospitais particulares, para que isso não venha acontecer. Então, nós estamos nas mãos do ministro Barroso. Fica um forte abraço aqui para os meus amigos da categoria de enfermagem, a todos do Acre, e a todos do Brasil. A verdade é revoltante, essa matéria foi destaque nacional no Conselho Regional de Enfermagem, está lá no grupo do Instagram dos Enfermeiros do Acre, e também a nível nacional está a matéria em destaque que um técnico de enfermagem do Acre ganha apenas R$ 78,00 num plantão extra. Isso é revoltante. Fechou? Um abraço a todos e todos com Deus.